Então, beleza. Na última parte aqui, então, a gente destruiu aquela facção da Arábia que tava aqui no deserto. Pegamos aqui os nossos vassalos da Irmandade Necraca, né, pra ajudar a gente aí na briga. Eu vou voltar com esse cara aqui agora pra gente repor. O Rei Terrível, tinha achado ele recrutando aqui pra gente brigar com esses anões aqui. Só que eu acho que o exército dele sozinho não vai dar conta de brigar com os anões. Embora esteja bom, os anões são anões, né, velho. Não é tão fácil de chutar eles, velho. Então, provavelmente, eu vou voltar pro ditão de recrutar e esperar trazer mais alguém aqui, velho. Passe-o para o fundo! Ele é meu guerreiro. Então, é o que dá pra fazer. Você vai ficar emboscando aí mesmo, você pode emboscar aqui, pra ver se a Tileia vem aqui pra baixo. Que eu tô tentando pegar esses erros dele faz um tempo já. Tá, você já foi, você já mexi, você também. Mão de Nagarach, onde você tá, meu querido? Ah, eu tava pensando se a gente atacava os lagartos agora, né? Acho que eu desci você lá, Mão de Nagarach, pra ajudar. Você tem Necroesfinge aí, vai ajudar bastante contra os anões. Deixa os nossos vassalos aí de boa. 5 a 6, é, eu tenho mais um exército pra montar. Eu tô devendo... Ok, deixa eu ver na fila aqui. Se eu não me engano, é um... Um rei da tumba normal. Cadê? Pedindo um herói. Rei Roberto Carlos, é esse mesmo. Então, vamos lá. Roberto... Carlos. Deixa eu dar aqui um... Um checkzinho. Plau. Rei Roberto Carlos, tá recrutado. Ahn... Pega um desse aqui pra você trazer pra mim depois. Duas múmias. Guerreiro de Nekara. Tem espaço pra caramba. Chabit dá pra pegar também. Eles vão pegar catapulta. Pegar as três catapultas que dei aqui. É só duas, duas tá bom. Carruagem e arqueira. Dá pra pegar? Não, que tá no limite. Mas dá pra pegar na normal, então... Quatro carruagens e arqueiras. E... Por enquanto, espera. Caçabar. A gente poderia melhorar a sua guarnição. Dois turnos aqui, né? Pra melhorar a pirâmide, finalmente. E aqui, a torre negra tá quanto? Ainda falta um pouquinho. Melhor negócio de crescimento aqui, então. E acho que é isso. Vai mexer todo mundo. Assim que chegar o nosso exército do bonde Nagashu pra ajudar aqui... A gente atacou o rei terrível. Os anões aqui. Com dois stacks. Acho que não dá pra liberar mais ou menos uma legião, né? A gente precisa de... Feras, animais óticos. Pra liberar os colegas da necrópole. Tá. Enquanto eu passo o turno, a gente dá aquela jantada básica, né? Que aqui é assim. Que aqui é assim. Mais um full stack. É, eu não sei se é tweet geral não, hein, Matheus. Porque hoje eu tentei assistir uma live de tarde aqui. Também tava travando. Mas eu não sei. Tem alguém mais com problema de tá travando a live aí? Vinculação mais forte. Graças aos ajustes simples nos encantamentos rotineiros, os mortos ressurgem com ainda mais vigor do que possuiu em vida. Armadura mais 10 pra guarda da tumba e erotitã. E força da arma mais 10% também pra guarda da tumba e erotitã. Tá, vamos colocar aqui. Ahn... Ahn... Oxabit, esfim de guerra... Ah, melhor Oxabit. Vai ficar muito bom. Ah, aqui tá pra pegar o Oxabit, hein. O local. Mais um Oxabit do seu exército. Eu acho que a gente tinha no seu exército... Moreu, né? É o que parece. Ahn... Ó, se a gente pode cortar dois, então tira mais esse piqueiro. Pega aqui. Dois Oxabits pra ajudar aí nos anões. Mais um turno, pirâmide. Finalmente. Finalmente será melhorada essa bagaça. Um turninho só. Tá, já que a Tileia tá voltando com os exércitos dela, então... A gente volta também com os nossos. O que morreu foi o Beto Carrello. Tá, esse cara aqui. Vem vindo pra cá. Pra você recrutar aqui. Você pode continuar roubando a tecnologia dos caras aí. E aí fica muito bom. A próxima vez que nós mudamos. A próxima vez que nós mudamos. A escuridão vem. Arcan the Black. Eu queria muito assim que você fizesse alguma coisa, Arcan. Nunca vi algo tão triste quanto você parar sem fazer absolutamente nada. Nem deixar o full stack pronto, velho. Parece que o tech simplesmente desliga aí, tá ligado? Pum, vira uma chavinha. É pronto, não recruta mais nada. Não anda. Eu ia nos anos primeiro, né? Mas... É, eu vou nos anos de primeiro de qualquer jeito. Império apareceu, agora vamos, hein? Se o Império apareceu, já sabe, né? O cara indeciso esse aqui, viu? Não quer atacar, cara. Só quer ficar brincando aqui de passear. Tá travando muito? Ih, cara. Aí eu tô vendo o meu player aqui. Aparentemente está... Até que de boa, velho. Mas na minha, né? Tá, se tem o ego aí, tá indo lá se mover pro lugar. Vem até aqui, Monji Nagashi. Passou, 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 fatio, passou, pirâmide negra. Ué. Ah, a peste tirou crescimento, né? Era pra ter sido nesse turno. É hora. Vamos lá, chutar todos anões. Essa montanha aqui, provavelmente, eu passo pro Império Strigoi também. Porque montanha é lugar de Strigoi. Eu acho que eu vou controlar tudo. Vamos lá. Tá, vai daqui mesmo. Se bem que o Porto Lava é meio, né? Pra nós suportar armas. Mas vamos ficar daqui. Você vai na frente aqui, junto com o Gage Neekara, a Múmia e esse cara aqui. O Gage Neekara também vai abrir o caminho. A galera da Carruagens fica aqui pacientemente. Puxa a Bits. Guarda a tomba, espera aqui. Aí, a Legião Terrível. O que é que? Tá, aqui não tem nenhum arqueiro, praticamente. Vou deixar vocês subir primeiro. Pode acertar ali qualquer barba longa deles, que já me ajuda bastante. Então, Xabit somo vindo pra cá. Tá, o Xabit somo vindo pra cá. Tá, o Xabit somo vindo pra cá. Vamos jogar É tão divertido jogar isso aqui Tão divertido Tantáveis horas de diversão TGot narizinhos Estamos chegando aos cinco mil 406 406 457 Eu vou tentar evitar a porta, porque esse porta é muito chato de quebrar, velho. Eu vou ser feito! Grifinio é um monstro! Sim! Eu vou ser feliz! Crifinio! 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 Não vai cair agora, rei terrível Então, o foda desses aí pra mim é isso, pegar a história pra jogar, ah legal, joguei uma campanha, ah e agora? Ah é, vou jogar outra com a mesma facção que, sei lá, muda uma unidade ou duas, não é igual muda os do Warhammer, tá ligado? Muda quase tudo, aí é um broxol pra mim mesmo Tão! 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 Atirando esse lado aqui Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Como é que o guarda-tum perdeu tanta vida, eu não faço a menor ideia. Opa, opa, opa. Parada aí, Barbalonga. Polícia do Zap. Parada aí, Barbalonga. Pode ser que a gente acerte mais os nossos, mas acho que vale a pena. Assim, não vale a pena se você tiver que encostar nos caras pra soltar o sopro. Deu? Tá aí também não. Só pra daí mesmo. Se eu sopro lá de cima, acho que vai ser mais seguro. Aí, sucesso. Aqui a gente pode mandar um sol púrpura, pros caras ficarem espertos. Tudo nosso. Ah, tem mais faltaria pra subir aí, né? Vim pra cá, só pra saber quais que faltaram subir. Pode subir aqui vocês, guarda-tumba. Minhas ordens foram fechadas! Minhas ordens foram fechadas! É bom não atacar por duas frontes não, porque quanto mais se espalhar, mais a vantagem deles. Atacar tudo isso aqui, segundo lugar no portão é magia. Mas se a guarda-tomo está machucada aqui pode ficar de boa, ficar de férias no tempo aí. Desista, anõezinhos. Eita porra, não era para atirar aqui, eu merecia atirar do outro lado. Está brincando comigo no porta-almas. O porta-almas devia curar as unidades quando acertar um velho inimigo. Tipo, você está colocando outra alma para ser vincular no corpo. Desceram! Levanta a voz aí, rei terrível! Vamos lá. Não, só esse bolinho de anão. Churrasquinho de anão, meu. Eu vou mover. Então seja. Não, só esse bolinho de anão. Se eu subir vocês aqui, eu consigo pegar o portão para a gente ali e entrar com os monstros. Tornando essa vida um pouquinho mais fácil. Traz meu charioto! Os arqueiros também podem subir aqui já. Vamos jogar uma... Não vai dar para jogar a cura melhorada. Esquece. Tornando, rei. Mexa! Não! Descubra-se. Sim! Encontre-se! Meu caminho! Regiões! Onde está hoje velho? Odeia-me! Aeê. Muito bom. Pegue essa arqueira que está enchendo o saco. Aqui tudo certo Vamos cair em cima desses barbalongos aqui Só volto essa guarda da tumba Tá machucada Carruagem, então vamos esperar aqui agora Vocês, grupo 2, também aqui Por que você não tá brigando o Melee ali? Porque você saiu Tome, Melee Tem que pegar o portão pra poder invocar o cavaleiro Eu tava flanqueando todo mundo lá dentro com a cavalaria aqui Que eu posso invocar Acho que daqui deve tá padecendo o portão, né? Um negócio de liderança pra todo mundo aí Atenção! Tem um piqueiro aqui que, obviamente, vamos perder por causa que ele não veio na batalha Atenção! 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 Vem, quando subir todo mundo aí a gente se mexe ali Começou! Joguei a metade da vida do anãozinho, vamo lá Só pra eu saber quem tá atacando o que, deixa eu separar vocês aqui, grupo 4, grupo 5, aí eu vejo a vida de todo mundo que tá atacando as frentes né, mais fácil, saber quem tá onde O portão ia machucar bastante a gente aqui, mas simbora Como é que tá aí com o trunjo honesto? Não muito bom pelo que parece Se a gente tirar metade da vida dele agora tá perdendo Que vergonha, que vergonha, que vergonha Eu vou Levanta a voo, a gente tem que pegar a minha vestida Esse aqui aglomerou bastante, esperando que não tenha mais magia Hum, tá, então eu pego no portão, eu vou ter que passar desse aqui de qualquer jeito Tá bom, vamos lá, acho que a legião terrível consegue limpar esses Barbalongas E tá pra chegar aí também o Shabit Então só vem o Shabit Ataca o vivo! Lá, eu vou conseguir ir pra lá e outros não Ataca aqui então, é mais fácil. Vem o Shabit, level 3! Vem o Shabit, level 3! Vem o Shabit! Vem o Shabit! Vem o Shabit! Não chega nunca, mano. Vem o Shabit! 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 Marquem esse dia no livro! Mais chalice para a Dama! Você está compartilhando seus ancestrais! Vem o Shabit! 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 Eiani já conseguiu descer aqui, então muito bom! eu consegui limpar essa galera do portão aí Tchê entra com tudo que eu preciso para limpar eles! Eu vou deixar a galera mais aqui para o meio também agora Levanta a voa aí, rei terrível O negócio está perigoso Como é que não deu ainda 450 Ae, finalmente Aí veio a cura Antes de mais nada, né Vou ajudar aqui no portal, se bem que se eu abandonar eles irão derreter em 2 segundos Não esquece Cadê minha invocação de Shabitz? Não dá porque o exército está full, né O problema é que será resolvido em breve Espera Corre Marque esse dia como um Ativou a cura Se ativou a cura quer dizer o que amiguinhos? Que o Shabitz está liberado E se o Shabitz está liberado É a sua perdição É a sua perdição, anões Nossa, sai daí Nossa, levanta a voa A apanha muito Que promessa que ele fez, Matheus Vai jogar faz uma fobia Vão tirar todas as sombras do jogo Vão ver se eu consigo rodar uma batalha e você se interpece Volta 22 ali Coloca O Shabitz está liberado Aí você pode segurar E o Batalha, me abriga Volta 1 Marque no dia No batalha 10 1 2 1 Se ativou Volta 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 Eu sou o rei vivente! Vai ser bem difícil chutar essas três andadas aí, mas vocês conseguem, vocês estão ganhando Aqui também, a gente está quase empurrando, eles só tem essa aqui e a gente já cerca ali Opa, morreu Morreu, morreu, morreu Põe para o outro lado lá agora Quero quebrar o portão para soltar o Kraken, velho Relar o Kraken Olá amiguinhos, tudo bem? Aqui são o grupo 4 aqui desse lado, né? Não se enganem seus amigos, irmãs! Surpreta, morreu Nosso clãs vão nos ajudar! Traga-os para o nosso caminho! Passa correndo, passa correndo! Passa correndo, pode cair esse cidadão aí para segurar Passa correndo que a gente tem que chegar no portão ali principal, velho Essa é a nossa meta Aqui está bem quase também E a comida toda fria já, né? Batalha demorada Bom, só ficou aquele lá para trás e estão fãs Não faz falta não Me dá para trás Vem vindo para cá, a mão de nagashas, o portão vai ser aberto em breve Espero Vem vindo para cá, a mão de nagashas, o portão vai ser aberto em breve Aparece, legenda A minha aura terrível só pega quando eu estou lutando? Essa aqui, né? Não. Eu tenho a aura terrível do rei terrível, né? Que tira a liderança dele pra caramba. Duração constante. Acho que eu tenho que estar em corrida para o corpo para funcionar. Não, deixa eu ver. Não, ainda assim não aparece. Estranho. Vem um de vocês pra cá, preciso de alguém segurando aqui. Deixar até dois. Ele começa a trazer a infantaria pra cá pra tentar defender ele. Opa, um barbalão garregou aqui. Já matou noventa ali. E aqui tá quase. O fim está próximo a nós. Corram enquanto podem. Eu tenho o desafio. Eu não vou piorar os seus ancestrais. Eu não vou piorar os seus ancestrais. Eu não vou piorar as suas caras. Que tal? Eu to que a gente. Não vá piorar os seus ancestrais. Eu vou deixar ele pra cá na verdade, isso vai ajudar a acelerar o processo Se der pra um segurar e o outro passar ali pra atacar os que estão embaixo, eu preferiria Mas eles vão bloquear o portão antes Sacrifice them! Sacrifice them! Sacrifice them! Sacrifice them! 3.400 anões chegamos Eu estou feliz Só vai cavalaria, seja feliz O Onji Nagashi pode assumir o comando agora Que o Heiteiva já fez a parte dele Isso é o trânsito que eu vou passar ali Olha o trânsito de carruagem que tá aqui Um portãozinho apertado desse Uma hora a gente chega Agora eu posso poder invocar a cavalaria aqui Bacarela aqui no meio mesmo Que ela é etérea, ela aguenta o trânsito Que ela tem dano mágico, ela vai bater bastante nesse cara aqui Dá licença que Imhotep está passando Imhotep O cavalo vem em conta, tá deslizando, travando A piratâmica O Teaturo O Jeiteiva Sim O que é isso? Eu peguei! O que é isso? Há tantas pessoas vivas vivas! A fortaleza é nossa e acho que acabou Muito bom, muito bom A gente perdeu só um pequeno cadavérico Que é uma perda enorme nos nossos erros E uma guarda-tumbo que realmente é uma perda enorme O exército deles morreu boa parte Só fugiu esses dois aqui Com bastante gente Mas tá de boa, vou ocupar aqui Depois a gente passa aí pro Pra galera aí do Strigoi O cara é gol longe, hein Não, não é essa vez Especialista em cerco Venham homens, vamos para a brecha Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Liderança mais cinco ao montar cercos Esse aqui eu já li Tem um marco aqui Produção de dinheiro bem alta Essa é o mesmo assalto aí, espera Se eles usarem direito Pega um pequeno desse pra substituir o que você perdeu Meu pai demanda Você tem portal, mas monge Nagashi Eu servei o reino e o Patrion Não tinha Não tinha Vamos colocar Vamos colocar Redmar mortos que você estava precisando Pode demolir isso aqui Que eu falei que vou passar pro Strigoi Pode melhorar isso daqui Aumentar a ordem pública nas províncias adjacentes Como é que está a nossa guarnição aqui em cima Onde o Atleta está vindo Só em Grunt Mingo que eu não tenho muralha ainda Então vamos resolver isso Coloca a sal para produzir aí A igreja também não tem Corre lá você Aqui eu tenho que esperar ele ficar de boa vontade E ver pra onde que eles vão Porque eles não decidem nunca Quando você não está de aliança com os vampiros Eles mandam corrupção que é uma beleza Agora que eu não tenho influência nenhuma de corrupção Que eles podem espalhar à vontade Para não tomar atrição Esse cair sofrendo Tá, aqui a gente pode pegar a guarda da tumba Mas vou pegar a guerreira de Nekara Essa guarda da tumba já tem dono Essa guarda da tumba já tem dono 1.400 para atacar a unidade É bem provável que os três ataquem esse exército aqui Aparentemente a gente tem bastante carruagem e monstro Para lidar caso aconteça Então é só passar o turno aqui É, eu preciso subir ali para ajudar logo Essa armada de Nekraka Também que o exército do Kruger está com peste Então ele vai demorar um pouquinho para passear ali Estava só expondo os apps úteis bem rápido A gente caiu de novo? A gente caiu de novo? Não, né? Beleza Um exército Pou Dois exércitos Pou Vai atacar todo mundo Monge Nagashi Exato Tá, você coloca a investida aqui É só for dar de voador isso aqui, né? Então tudo faz, né? Pode colocar para uma guarda da tumba Bom, vai ser um festival de atropelos isso aqui De carruagens, né? Então vamos lá Bater nos exércitos que sobraram dos anões Pessoal, vem Ok, ainda pelo azar dele é um gargalo, né? Tadinhos Tadinhos os anões São sofrendo um bocado aqui Tá, coloca Portarmos aqui Puxar bits na frente dele Piqueiro cadavérico aqui Agora a tumba que está machucada Acho que eu vou deixar você recuado É melhor Você fica aqui Ah, não sofri em gargalo, velho Você tem o projétil, não tem a artilharia Tá ferrado, velho Só bora Só bora Necro esfinge, vem aqui pra frente Pô, aí você culpa a máquina, né? Não posso fazer nada A máquina é burra Só tem artilharia Só tem arqueiro Que eu pretendo matar com a minha Comportarmos os chabits Só vai lá na minha linha de frente Tá chegando Vou mirar bem nos arqueiros mesmo É, o exército já está se isolando sozinho, né? Porque afinal se você está se isolando Você está sozinho Então já vai ser o primeiro da lista Você escolheu a mesma casa, foda Você escolheu a mesma casa, foda Só pega as de arqueiro, o resto pode sair fora aí, esperar chegar o resto Mão negra Mão negra, o genel deles está sozinho Mão negra, o genel deles está sozinho lá atrás, velho Mão negra, o genel deles está sozinho lá atrás, velho Vem pra cá todo mundo aqui, ó Balesteiros ali sozinhos Olá, tudo bem? Nossa, o cara não fez um bloqueio aqui, velho Hã? Esse aqui já desistiu da vida Deve de você Eu não tenho isso Eu não tenho isso Não tenho isso Não tenho isso Eu não tenho que dizer Ninguém tem alguém Eu nem tenho Lá vem eles Chega aqui nesse arqueiro que estão focando provavelmente na necro esfinge Vou jogar uns zumbis ali só para incomodar Corta a alma é só escolher o alvo Tá fácil Um deles decidiu vir pelo outro gargalo Cenas raras A máquina de usar dois gargalos Deixa os arqueiros aí atrás Desses aqui Quero que a coisa se pegue no projétil Ficar brincando com meus zumbis aí eu deixo Sumiu aí Vem pra cá Você vem pra cá Pega esse cara aqui Não Usa os maxistas Pega esse cara aqui Pega esse cara aqui Pega esse cara aqui Pega esse cara aqui Vem pra cá Zumbis Pega esse cara Pega esse cara aqui Juntem as carruagens Juntem o bom diante das carruagens Agora eu vou te fazer uma vestida bonita Vamos lá, essa vai ser bonita Primeiro bonde aqui Ela vai vir aqui A Conexenzão Não se deram A Conexenzão está morta A Conexenzão está morta Com o resgate Não podemos matar Ok, volta de novo, vamos aos arqueiros Pode pegar o general dele aqui O general quase morto, vamos pegar o outro, monge Nagashi Ainda nem invocamos os nossos shobits Toma, vai lá tomar um banho na água Vai pegar a distância, deixa que o monge Nagashi segure os arqueiros por enquanto O Kurinha por favor, e o shabit por favor Você pode voltar aqui, pode voltar aqui O Kurinha Persegue esse cara aqui, olha O Kurinha por favor, meu Deus Persegue esse cara aqui, olha Essa ali já era, beleza Beleza Cortar o almoço, tá indo no melee e f***s Mas aí, viu que finalmente fizeram um monte para o Carlos Frango montar na guerra imperial Vi... O... Borena mandou no discord lá Finalmente, né velho Para o Jornal da Guerra Que? O que? É o que? O que? E o que? E o que? Ou... Que que? Que que? O que? Achar os passarinhos arqueiros eram fortes, descobriu o Stegodont e a máquina dos deuses. Ah, essa aí sempre foi forte, velho. Essa aí que não usou. Pode correr anões, senão é feio. Quer dizer, é feio, mas assim, fica menos feio. Porta Almas, Friendly Fire, will not be colorated. Take. E wipe. Viu pro 3. Pode perseguir o que tiver mais fácil aí pra vocês. Viu pro 3. Pode perseguir o que tiver mais fácil aí pra vocês. Eu odeio quando as unidades param de perseguir sozinhas. A unidade não fugiu, cansei, não quero ir mais atrás não. Vou esperar mandar eu ir atrás de novo. Quantas que eu uso os carvalhos, 130, 130, 170, 110? É, meninos. É isso. É, meninos.